Trabalho sem registro, ou trabalhei sem registro, ou seja, sem anotação na CTPS, na carteira, eu tenho direito ao 13º salário, Roberto? Agora, em 2022, vou trazer essa explicação pra você aqui agora no Diário do Trabalhador. Mas antes, faz um favor pra mim, trabalhador, se inscreva aqui no canal, nesse botão vermelho, esmaga o dedo no like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim nós vamos ajudar a trabalhadores ficarem por dentro dos seus direitos. Gente, novembro chegando, então a data é o seguinte, até 30 de novembro a empresa tem que fazer o pagamento da primeira parcela do seu 13º, a segunda até o dia 20 de dezembro. Mas agora, mês de novembro até o dia 30, ainda tem que cair a primeira parcela. Mas tem gente que trabalha sem registro. Mas, Roberto, vou ter direito ou não? Mesmo que você trabalhe sem anotação na carteira, sem o registro, se você tem hora pra sair, se você recebe salário, se você recebe ordens, e é você que vai prestar o serviço, olha, você é considerado empregado, preencheu os requisitos, você é considerado empregado. Sendo considerado empregado, você tem os mesmos direitos daquele que trabalha ou trabalhou com carteira assinada. Então, se você trabalha ou trabalhou sem carteira assinada e preenche os requisitos, você tem direito aos mesmos direitos que as pessoas que trabalham com carteira assinada. Dessa forma, você tem sim direito ao 13º salário, agora, em 2022. Ainda que seja proporcionalmente. O que é proporcionalmente? Você trabalhou, olha, eu tenho uma informação importante pra você que vai ficar até o final. Fica até o final, tá? Assim, se você trabalhou 6 meses em 2022, você tem 6 dozeavos de 13º. Se você trabalhou o ano inteiro de 2022, você tem 12 avos de 13º. Se você trabalhou 3 meses, você tem 3 dozeavos. Ou seja, você tem, ainda que proporcional, direito ao 13º salário. Muita gente trabalhando sem registro e agora chega ao final do ano e tem esses problemas do empregador não querer pagar o 13º. Se você já conversou com o empregador e não resolveu, aí não tem jeito. Aí você vai ter que buscar isso na justiça. Quer saber mais? Eu vou deixar um artigo aqui na descrição desse vídeo pra você que trabalha ou trabalhou sem registro, tá bom? Tem um artigo aqui, um complemento aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você poder ficar por dentro do seu direito. Tá bom? Valeu a pena? Esmaga o dedo no like. Conheça mais o artigo aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É seu direito aqui no Diário do Trabalhador.